Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, jogo aqui pra comentar um pouco mais daquela partida de ontem, né? Acho que pra quem assistiu meu pós-jogo ontem, notou que foi um, foi meio um react pós-jogo, bem emocional, né? No calor da partida, mais uma vergonha, né? Mais um jogo aí, estamos indo pra dois meses sem ganhar 2021, uma vergonha, né? Tem muita coisa errada aí, tá? Tem muita coisa errada, nossos problemas são estruturais, são muito além de treinador, jogadores, mas lógico, quem entra dentro de campo são jogadores, né? Com auxílio aí do treinador. Enfim, galera, antes de tudo aqui, vou deixar aquele recado especial, tá? Acho que todo mundo gostaria aí de ter uma renda extra, né? Ou uma renda principal, trabalhando em casa, home office, correto? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo aí, tá? O link pra ensinar você passo a passo a obter essa renda extra aí, tá? O que que você precisa? Lógico, vai ter uma taxinha de R$67,00, que aí você tem que aprender, pagar pra aprender esse passo a passo, mais uma conexão legal de internet, tá? Você tendo essa conexão de internet mais essa taxinha de R$67,00, você vai aprender o passo a passo para obter essa renda essa, tá bom? Link no primeiro comentário fixado, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos falar um pouco mais, um pouco mais desse jogo vergonhoso de ontem, né? Eu acho que tá difícil demais, né, galera? A gente esperava mudanças na partida de ontem aí, correto? Ninguém aguentava mais ver esse time que o Diniz bota em campo, esse esquema tático nojento, né? Esses jogadores, Tietê, Daniel Alves no meio, é, Pablo, ninguém tá aguentando mais, né? Ninguém aguenta mais, e o que que a gente viu ontem? Mais do mesmo, né? Eu acho o seguinte, galera, é, eu acho que essa escalação de ontem tem dedo do Daniel Alves, né? Apareceu imagens que antecederam a partida, ele não, né? No ouvido aí, no ouvido do Visoli, ontem na hora que voltou do intervalo, ele novamente no meio do campo, no ouvido do Visoli, tem dedo dele nessa escalação aí, tá? O que que eu acho? O que que eu faria, tá? Não adianta a gente só criticar e não trazer sugestão aqui, né? Então a gente vem com sugestão. O que que eu faria? Do jeito que tá, se continuar do jeito que tá, o São Paulo não termina entre os quatro primeiros, tá? Vai ser ultrapassado por Grêmio e Fluminense. O que que eu faria? Primeiramente, ter que mostrar pra essa cambada que tá aí hoje, esse elenco, né? Que quem, que não são eles que mandam nessa porra, apesar de são, é dizer, tá tudo, é claro pra gente que são eles que estão mandando. Então você tem que tomar uma atitude, tá? Que atitude você tomaria, Jô? Eu faria o seguinte, tá? Eu faria o seguinte, você tem que dar um choque nesse elenco aí. Não é um choque elétrico botando os caras em cadeira elétrica, não, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar um, antes do próximo jogo aí, você vai afastar uns cinco, seis, tá? Tem que tomar uma atitude séria, né? Séria. Ou do contrário, não vai ter vaga direta pro Libertadores. Você vai afastar cinco, seis jogadores, tá? Bom, de cabeça, quem você afastaria, Jô? Primeiramente, afastaria esse goleiro, tá? Esse goleiro, esse braço de T-Rex aí, tá? Seria o primeiro que eu afastaria, por quê? Quando saiu o pássaro, ele foi um dos primeiros jogadores a soltar uma cartinha nojenta nas redes sociais, tá? Exaltando, né? O trabalho do pássaro, mostrando que ele tá insatisfeito, que ele estava insatisfeito com a saída do pássaro. Então, o primeiro jogador que eu afastaria esse braço de jacaré, esse T-Rex, que entregou ontem o gol do Ceará. Irresponsável. Ele teve duas, três atitudes irresponsáveis na partida ontem, tentando brigar atacantes, adversários próxima área, tá? Afastaria ele. Quem mais, Juva? Afastaria o senhor Daniel Alves. Esse cara faz mal para o São Paulo hoje. Está tendo influência dele nessa porra dessa escalação e onde ficou claro com as conversas dele ao pé do ouvido do Visore. Tá? Afasta esse cara. A última chance é falar, ó, no próximo jogo você joga lateral, não quero. Então você vai pra casa do caralho, tô te afastando aqui. Ok? Dois. quem mais? Eu afastaria o senhor Tietê. Por que você afastaria o Tietê, Juva? Por falta de vontade. Você olha a cara do Tietê, é a cara de que a gente não quer vender dentro de campo, né? A cara da falta de vontade. Três afastados, correto? Quem seria o próximo? Pablo. Mesma questão do Tietê. Você olha pra cara dele, você vê que não vai acontecer nada, né? E a gente tá vendo, tecnicamente, o Pablo dentro de vergonha. Tá? Afastaria quem mais, Juva? Afastaria o senhor Bruno Alves também. Por quê? Porque ele também foi um dos jogadores que soltaram cartinha aí, né? Na saída de... Especialmente do Diniz, agora. Tá? E boatos dizem aí que ele também é um jogador que quer sair. Então, primeiro, você tem que afastar esses caras que não estão satisfeitos no São Paulo. Afasta esses caras. Aí você dá uma ordem pra eles. Ó, a partir de hoje você tá afastado, você vai treinar em separado. Pede pro seu empresário trazer uma proposta pra mim, que eu vou negociar você. Vou fazer o que você quer e você será negociado. Tá? Isso já é um choque no restante do elenco. Está aí. Estava mostrando que quem manda nessa porra são os dirigentes e não são meia dúzia, uma dúzia de jogador bunda mole. Tá ok? Essa seria a atitude. Afastar alguns jogadores. Próxima atitude que eu deveria tomar. Fecha logo com o porra do treinador, seja quem for. Tá? Esse visório aí, meu amigo. Ele vai ser pau mandado desse elenco aí. Tá na cara que teve influência do Daniel Alves na escalação de ontem. Mesmo o time que o Dini jogava, né? Daniel Alves jogando no meio de campo, onde ele quer jogar. É? Aí o Sara não teve condição de jogo. Quem colocaram? Tietê. Mesma coisa que o Diniz faz. Ou seja, não mudou nada aí, né? Só trocou o treinador e entrou o visório aí. O visório tá aparecendo mais aquele amigo que você chama pra jogar um truco, beber uma cerveja num bar, do que um treinador de futebol. Com todo o respeito. Ontem, ele começou a perder o respeito da torcida. O visório não teve culhão de mudar essa porra dessa equipe. E vamos lá. O que que acontece? Fica da cara pra todo mundo que precisava ter uma mudança drástica nesse jogo de ontem, né? O que que o visório fez? Mesmo a equipe do Diniz, né? A pedido não sei de quem. Eu acho que seja, né? Influência do senhor Daniel Alves da escalação. Então é o seguinte, cara. Precisa trazer o treinador, né? Dar carta branca pra ele, ó. Se você ver um ou outro sem vergonha tentando fazer algo contra o seu trabalho aí, que a gente sabe, onde tem uma laranja podre pode contaminar várias, tá? E eu tenho certeza que o Crespo é meio estourado, né? Eu vi um trecho de uma entrevista dele aí, se eu tiver até mostro pra vocês aqui. É um cara, é um cara do tipo do Muricy, que o Muricy era antes aí, tá? Eu sou assim também e um cara desse aí não vai ser bem visto no elenco, ok? Então é o seguinte, um ou outro aí vai querer derrubar aí, né? A gente tá falando do Crespo porque tudo leva a crer que vai ser ele o treinador, tá? Eu gostei dessa entrevista dele, eu acho que o São Paulo precisa de um treinador desse jeito aqui, que não tem paciência, tá? Porque esses jogadores vão ter que passar a mão na cabeça porra nenhuma, tá? Passar a mão na cabeça o caralho, ninguém aí é moleque mais, ninguém é criança pra ficar passando a mão na cabeça. Então o São Paulo precisa de um treinador linha dura mesmo. Vamos lá, a gente vai mostrar aqui um trecho da entrevista do Crespo, né? Vocês vão ver que ele não tem paciência com a imprensa e consequentemente não vai ter paciência com o bando de fralda cheia, bunda mole desse do elenco, tá? Só que começaram a minar o trabalho do cara, afasta pé no cu do jogador, afasta jogador e não afasta mais treinador, tá? Vamos lá. Fernando, bom dia, estamos em vivo para a agenda. Quando decís vamos a hacer a dizer outra coisa. E me não perguntas e te conozco. Se não te conociera, me estaria faltando o respeito. Te pido desculpas, se lo malinterpretaste. Enfim, o cara fez uma pergunta idiota pra ele, né? Se ele ia entrar pra ganhar, ele já se estourou, já mostrou que ele é um cara assim, como o Muricy era, né? Nos bons tempos do tricampeonato do Muricy, um cara estourado. E eu acho que precisa de um cara desse elenco. Já ganhou meu respeito aqui o Crespo, tá? Enfim, respaldo total pra esse cara aqui, Hernan Crespo, tá? Pra cinco pessoas que vão vir com ele, que a gente tá sabendo aí, é os cinco profissionais. Dentre eles, o melhor preparador físico do futebol argentino, tá? Vamos botar essa cambada pra correr, pra treinar, tá? Chega de resort futebol clube. Chega de porra de resort futebol clube. Aliás, vou fazer uma pergunta hoje. Hoje esses caras devem estar de folga novamente aí, né? Após outro resultado vergonhoso. Garanto que eles estão todos de folga hoje. Isso tem que acabar, casado. Acaba com essa porra, tá? E respaldo total para o Crespo e para os profissionais que estão vindo com ele. O jogador começou a minar o trabalho dele. Pé no cu. Afasta. Afasta e pede pra chegar proposta pra negociar ele. Tá? Chega desses caras, dessa cambada mandada dentro do clube. Cambada tá falando se joga meia dúzia, uma dúzia de jogadores aí, né? Lembrando que o São Paulo deve ter mais de 30 jogadores aí, né? Entre os profissionais aí. Aliás, recebendo salário de profissional, a gente já viu que são 120, né? Que é um absurdo. Mas enfim, jogadores que estão sendo aproveitados aí, que estão no profissional, mais ou menos uns 30. Tem uma dúzia aí que merece levar um pé no rabo, porque são mal profissionais e são frouxos, bundamoles e cuzões, tá? É tipo de jogador que mina o trabalho do treinador. Então, o seguinte. O que o torcedor São Paulino espera aí até a próxima partida? Que o Crespo já esteja treinando. Pelo que eu li aqui, ele quer. Já dirigiu o São Paulo nesses últimos jogos, né? Pra preparar a equipe pra nova temporada. Perfeito. Isso é um treinador que não foge, né? Não foge das obrigações dele. Perfeito. Então, o Crespo no próximo jogo aí, o novo treinador, né? Ou seja outra, e se for mudar. A gente quer um novo treinador contra o Grêmio. Visório não dá. Visório vai ser pau-mandado desses caras aí, tá? Pau-mandado do braço dos T-Rex, pau-mandado do Tantan do caralho. Não dá pra continuar. Tá bom? Então, galera. Seguinte. Mudança. A gente precisa de mudança nesse elenco. Urgente, tá? Deixa o comentário de você que vocês acharam essa partida vergonhosa, né? Esse gol entregado e responsável pelo Volpe ontem. O Volpe foi o pior jogador do jogo, porque foi o irresponsável, tá? Deixa o comentário de vocês. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, o Tricolor Paulista. É isso aí, galera.